A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, agora vamos tentar aqui fazer uma seleção de pagode Vai lá! Vai pro Luciano Vamos dedicar pro Luciano Vamos lá então E a mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama, que jeito eu tô Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhor E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher na moradeira Eu faço flor e mando embora Fazer moda é meu vício Viola é minha cachaça Do batido do pagode Meus dedos não emparaçam Quando eu passo a mão na viola Faço levantar fumaça O pagode no momento Tá sendo o dono da taça Porque o povo está gostando Eu também tô caprichando De vez em quando Soltando um pagode Vão na praça Morena bonita dos dentes abertos Vai no pagode o barulho acerto Não me namore Não me namore tão descoberto Que eu sou casado Mas não sou certo Eu vou no pagode Eu vou no pagode Ela não vai não Só sábado passado Foi ela ficou No sábado que vem Ela fica eu vou Eu vou no pagode Arrumar São Paulo Eu me despego Vai no vejo De pau de ar A ser pobre Não é defeito Eu vim pra ganhar dinheiro Ser vicia não enjeito Só que eu tô com uma vontade De comer coco Que não tem jeito As flores Quando é de manhã Seu O seu perfume No ar e sala A madeira Quando está bem seca Deixando no sol bem quente Estala Dois baiano brigando Dois baiano Sai fogo Quando o aço resbala Dos namoros De antigamente Espeava por um buraco na sala Querida Dois baiano Deixando no sol E اشترا Seguindo Deixando no sol